Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu vou retomar o tema aqui da segurança que eu iniciei no pequeno expediente, relatando a conversa que tivemos com o secretário ontem, o secretário Meirelles, da perspectiva de recursos para os salários, para reajustos dos salários dos militares do setor de segurança e para os professores. Aliás, major Meirelles, eu queria aproveitar para fazer uma sugestão. No mesmo dia, no dia 27, nós vamos ter duas grandes manifestações, o dos militares e o dos professores. Estava falando com o deputado Gil Diniz, e vou sugerir ao deputado Barba, da possibilidade de ter uma junção, até porque a pauta parece ser muito apropriada, adequada, e podem, quem sabe, pressionar o governador a aceitar o reajuste o mais rápido possível, porque me parece que ali há um embromation. Eu falei outro dia, ele pode mandar o projeto, vai tramitar, depois não sei o quê, daí vai só para o ano que vem, e eu queria aproveitar, por falar em segurança, o governador, que já está em campanha, produziu um vídeo, mas não é um vídeo qualquer, ele gastou, para fazer essa campanha, 12,7 milhões pagos à agência Liulara, que queria gastar 16 milhões na produção do vídeo, uma agência contratada por 150 milhões, mas como eles não tinham condições, tiveram que se adequar ao orçamento que, nesse ano, entregou peças sobre violência contra a mulher, turismo e Instituto do Câncer. Dória tem trabalhado para tentar afastar-se da imagem do Bolsonaro, a quem se ligou no segundo turno de 2018, para aproveitar a onda conservadora que levou o, então, deputado à presidência, o tal do Bolso Dória. E o Tucano tem dado declarações criticando o presidente, a última foi em função do discurso lá na ONU, que eu não vou reproduzir aqui, nem vou entrar nesse debate, porque eu quero mostrar o vídeo sobre a violência, sobre a segurança, não é o vídeo do governador, é só trechos, mas eu preciso mostrar, até porque é importante. Bom, essa aqui é a campanha que o governador está fazendo, mostrando o treinamento dos policiais, armamento, tiro ao alvo, queda de latrocínios, uma campanha, uma produção cinematográfica, vocês já devem ter visto, aliás, quando eu vi, fiquei impressionado, achei que era algum filme que estava entrando em cartaz, mas me surpreendi ao final, porque era uma propaganda do governo federal, do governo estadual, que consumiu 12,7 milhões de recursos. Como eu disse, parece mesmo um filme em cartaz aí nos cinemas da cidade. 130 mil prisões efetuadas, bom, aí vai, 7 mil armas apreendidas, né? É uma coisa impressionante. Quatro novos batalhões, aliás, disse que no interior todo mundo quer um batalhão, e assim por diante. Bom, deixo os números aí para ligar, disse que denúncia o governo de São Paulo. Aí, a gente vai ver que parece mesmo um filme, né? O Rambo, que está já em cartaz, né? Tenta mostrar um pouco essa coisa da segurança que aparece no filme, né? E aí, se a gente voltar para a realidade, eu vou falar só daquilo que já foi publicado, né? Tribunal de Contas fiscaliza as delegacias, promotoria investiga rachaduras, goteiras, plantão à distância, falta de pessoal, crescimento de suicídios. Aliás, tem uma matéria hoje no Estadão falando disso. Houve mais policiais vítimas de suicídio do que de mortos no exercício da profissão. Uma coisa impressionante. A questão dos números policiais assassinados caiu nos últimos três anos. Foram 343 mortos. Apenas 10 das 133 delegacias da mulher de São Paulo funcionam 24 horas em todo o estado. Aliás, uma promessa do governador, mais uma que ele não cumpriu. Dória grita contra o crime nas redes sociais, mas precariza o trabalho dos policiais. Eu não sou policial, mas tenho acompanhado, falei ao Major Meca, falei a outros aqui da área de segurança, que infelizmente a gente tem visto uma situação de precariedade. Mas não é só de salário. A gente tem visto uma situação de precariedade também do ponto de vista da estrutura, também do ponto de vista das viaturas, também do ponto de vista dos equipamentos. E o governador parece que vive no mundo do fake news, só para aproveitar o primeiro debate, mostrando aquilo que podia aqui continuar se contrapondo, por exemplo, com os crimes nos motoristas de Uber, por exemplo, com a violência na periferia, por exemplo, com a falta de atenção, em especial, aos alunos das escolas públicas, que, infelizmente, em especial as meninas, têm se automutilado, têm se suicidado. Estive em uma escola lá em São Mateus, o deputado Ju conhece, ali, perto do Parque São Rafael, daqui a pouco eu falo o nome da escola, uma menina de 18 anos se suicidou. E uma outra que tem problemas gravíssimos. Na escola Adhemar Antônio Prada, eles constituíram um grupo de meninas para pensar suicídio. Então, quando a gente fala de segurança, a gente não está falando só da segurança de rua, a gente está falando da sua totalidade. E, infelizmente, o governador, preocupado com a disputa eleitoral, vai construindo a sua campanha a partir desses modos. Para se contrapor ao presidente da República, para se afastar, começou a demarcar campo. Pena que a gente não pôde conhecer as vísceras do acordo Bolsodória, não foi possível ainda. Mas, quem sabe, um dia, quando o governador se colocar candidato ao presidente da República, essas vísceras virão a público e poderemos entender o que passou ali naquele acordo do Dória com o Bolsonaro, para que ele pudesse usar o slogan Bolsodória, que agora ele está rejeitando, está querendo se distanciar. Infelizmente, nós precisamos ficar atentos ao que tem acontecido no nosso Estado. Não só na questão da segurança pública, na questão da educação, que eu fiz referência às alunas, e é uma questão das alunas, é um problema das meninas, não é dos meninos. A questão da saúde. A gente tem vivido situações dificílimas nos hospitais públicos, principalmente quem precisa de atendimento, de médico, de remédios. A gente agora vai viver uma crise das vacinas. É óbvio que o governo federal tem uma parcela de responsabilidade. Ontem, na conversa com o secretário, o deputado Castelo Branco acompanhou, e outros deputados, o Alex da Madureira, ficou muito claro que esses primeiros quatro meses do balanço apresentado, o governo federal é o grande responsável por não repassar recursos para o Estado, o que significou uma diminuição drástica de recursos federais para o Estado de São Paulo. E isso vai levando o Estado a ter uma dificuldade maior, em que, pese os recursos de ICMS e de IPVA, a arrecadação tem aumentado. Não só no primeiro quadrimestre, mas se a gente olhar agora em agosto, é um aumento real de 3%. Portanto, o governador tem recursos, acumula recursos e gasta mal. Porque gastar 12 milhões numa propaganda, ele poderia pensar num plano de carreiras, ele podia pensar em melhorar a qualidade da merenda escolar, ele podia pensar em investir em planos que pudesse melhorar a qualidade dos serviços públicos, mas é melhor investir na propaganda, porque quando ele investe na propaganda, ele está pensando na disputa eleitoral. E nós estamos há três anos da próxima disputa eleitoral. O governador precisa parar de pensar em eleições e começar a governar o Estado. Isso é fundamental para quem mora nesse Estado. Nós temos feito audiências públicas, estive em Itapeva, na audiência pública do orçamento, e assim, eu tenho a impressão que o deputado Frederico, inclusive, tratou disso aqui, as estradas. A grande reclamação de quem está naquela região, no Alto Vale, são as estradas. Aliás, os prefeitos de Itaoca, o prefeito de Apiaí, prefeitos do Itapirapuã Paulista, a situação, para quem quer chegar em Itapirapuã Paulista, é vexaminosa, porque não tem asfalto. Tinha asfalto, agora tem buracos. Era preciso contar os buracos até a cidade. Do mesmo jeito, quem está querendo se locomover para outras regiões daquele Estado. E é uma região que tem produção, que precisa escoar a sua produção, que pode se transformar de verdade em uma região mais rica, com mais condições para quem mora lá. E eu não estou falando do Vale do Ribeira, eu estou falando do Alto Vale. Porque o Baixo Vale, o Vale do Ribeira, baixo, onde está Eldorado, que tem produção de bananas, aí você já está indo, Pedro de Toledo, sentido litoral, tem um outro recorte. Agora, o Alto Vale não. O Alto Vale precisa desse olhar. E se o governador continuar gastando dinheiro, por exemplo, esses 12 milhões, quem sabe ele não pudesse concluir uma estrada, ou dar continuidade ao alargamento, ao asfaltamento das estradas da região. Então está na hora, governador, de a gente parar com esse discurso fácil. E eu queria só terminar, senhor presidente, quer dizer, eu já ouvi mais de uma vez a história de ensacar ventos, mas outro dia eu estava vendo uma propaganda de um banco, agora, recente, que o banco faz referência a isso. Eu fui dar uma olhada e achei uma outra matéria, que a fonte Afapesp, inclusive uma agência que a gente tem discutido, que ela diz assim, de acordo com a agência Afapesp, cientistas britânicos, eu já concluo, senhor presidente, até porque aqui a gente tem sido tolerante, cientistas britânicos estão desenvolvendo uma tecnologia que possibilita a utilização de ar líquido como forma de otimizar a implementação de fontes renováveis como a solar e a eólica. Dessa forma haveria a minimização dos efeitos de sua intermitência no abastecimento da rede elétrica. O método já foi testado em planta-piloto e entrará em escala comercial em 2018, essa matéria é anterior. Como funciona? O princípio físico é relativamente simples. Quando o ar é resfriado a menos 196 graus centígrados, ele se transforma em líquido. Cerca de 10 litros de ar dão origem a 1 litro de ar líquido. Esse pode ser estocado e posteriormente aquecido. Quando em contato com uma fonte térmica, ele se expande e movimenta uma turbina que converte energia mecânica em energia elétrica. Impressionante. Sabe por quê? Eu tive uma conversa com o presidente da Enel e ele falou assim, eu vou concluir. Eu vou concluir, senhor presidente. Ele disse o seguinte, vocês parlamentares precisam começar a legislar para o futuro. Infelizmente, senhor presidente, eu queria dizer que o futuro parece que é uma caverna em que as pessoas estão de costas, vendo as sombras projetadas na parede e achando que aquilo é o mundo. O mundo é muito mais que isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Obrigado.